No tag de volta aí galera, vamos falar agora sobre Pinares, ele mesmo, jogador contratado pelo Grêmio, deverá estar chegando aí em Porto Alegre por esses dias, quem sabe até hoje, amanhã, ele deve estar chegando essa semana. Mas, a gente tem uma informação não muito feliz pra dar sobre o jogador, que é a seguinte galera, o jogador Pinares não vai poder jogar a Copa do Brasil, isso mesmo cara. E vocês vão estar perguntando agora, mas por que não vai poder jogar a Copa do Brasil? Então mano, Pinares ele deveria ter sido saído, inscrito no BID, no dia 10, até o dia 10 de novembro, e ele saiu no dia 13. E por que no dia 10? Porque seria um dia útil antes do início das quartas de final, porém ele acabou sendo regularizado apenas no dia 13, e não no dia 10. Então, por conta disso, César Pinares não poderá jogar a Copa do Brasil, infelizmente galera. Até o Renato ontem confirmou isso, falou na entrevista, ele disse o seguinte, ele falou, vamos esperar a chegada do César Pinares, ele é um jogador que tem uma qualidade muito grande, mas infelizmente pra gente ele não poderá jogar a Copa do Brasil. O importante é a gente ter dois meias, ele disse ontem quando foi questionado sobre o jogador. Mas por um lado galera, a gente pode pensar que o Grêmio tá se virando aí com, tá se virando e muito bem né, com o Jean Pierre, jogando de meia, entrando o Tassiano, tá certo mano, tá certo, não dá pra contar com o Tassiano pra ser o titular. Se o Jean Pierre lesionar aí ferrou né, mas, a Copa do Brasil são mais de 4 jogos, se o Grêmio passar né, vai passar. Pelo amor de Deus, como é assim, vai passar. Vai passar, vamos confiar. Então, e aí temos o Pinares pra jogar Brasileirão e Libertadores, aí sim, Pinares poderá jogar e bastante galera, bastante. Todos os jogos, o jogo que ele puder. Então por um lado, o Grêmio gosta de poupar né, gosta de de repente colocar um jogador no Brasileirão e outro na Copa do Brasil. Então, deixa o Pinares ali no Brasileirão como titular, usa o Jean Pierre de vez em quando, não sei o que o Renato vai acabar fazendo. Não sei até se o Pinares não vai acabar pegando o lugar do Alisson ali, não vai pegar a ponta direita. Não sei o que o Renato vai fazer com o Pinares, eu tô muito ansioso pra ver qual vai ser aí a grande mudança no time com a entrada do Pinares. Mas por um lado, eu vejo o Grêmio muito, muito bem cara, muito bem. Agora tem elenco, agora não tem, não tá tendo desfalque, os jogadores estão bem entrosados. Eu tô vendo o Grêmio muito superior àquele Grêmio que tava no início da temporada né. Com certeza né, pelo menos na volta do futebol né. Tanto no início da temporada, também na volta do futebol, depois, após a parada né. Então, agora a gente tem jogador de sobra né, a gente tem jogador de sobra. Olha o nosso ataque também né galera. Diego Souza e Diego Churinho, os dois estão brigando ali pela titularidade, os dois entram e jogam muito bem agora. Isso tá fantástico cara, tá uma cara de time campeão, vai dizer aí. Eu tô muito feliz cara. Mas continuando então galera, em contato então com o jurídico do clube, a explicação né, é que o Pinares ficou poucas horas em Porto Alegre para assinatura do contrato. E não conseguiu agilizar a documentação de trabalho por ter que se apresentar à seleção chilena. E como os documentos são imprescindíveis para a validação do processo junto a CBF, o atleta não conseguiu o registro dentro do prazo. Por isso que saiu aí no dia 13 e não antes né. Porque ele chegou no dia 10, se eu não me engano foi o dia 10 né, que ele veio aqui assinar tudo. E ele poderia assim, se ele tivesse feito tudo de uma forma antecipada, o Grêmio poderia ter assinado e ter mandado tudo no dia 10. Foi no dia 10 ou dia 9? Não, acho que foi dia 9 que ele chegou né mano, fechava no dia 9. Não, acho que foi até antes cara, acho que foi no final de semana, foi dia 7 ou dia 8 que o Pinares chegou. E não conseguiram aí registrar ele até o dia 10, infelizmente. Que pena né galera, que pena. Mas pelo menos vamos ter ele para jogar aí o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores. E vai agregar muito. Ih galera, eu estou muito feliz cara, eu sei que vocês devem estar também. Mano, o Grêmio é demais cara, o Grêmio é demais. Cara, ser Grêmio é uma coisa fantástica, é uma coisa maravilhosa né mano. Diz pra mim cara, diz pra mim. Olha aquele jogo ontem do América véi. Bah pai, bah. Liscar doido aí cara. Meu Deus hein. Que que é aquilo lá mano. Tá maluco. Eu queria, eu queria que desse um Grêmio aí América na final cara. Ia ser muito interessante. Ia ser muito interessante. Aí gurizada, eu vou ver se tem salve aí pra mandar pra vocês. Vocês comentam às vezes né. Às vezes cara, vocês não comentam sempre. Vocês comentam às vezes. Então, vou ver o que que vocês, se vocês pediram salve. Então, mano. Primeiro comentário fixado aí. Normalmente vocês deixam aí pedindo salve. Eu nem comentei cara. Eu nem comentei no vídeo lá do pós-jogo. Viajei cara. Deixa eu ver se eu comentei no do Renato. Que eu postei lá a entrevista do Renato. Vamos ver se vocês pediram salve naquele. Eu acho que eu não comentei também cara. Bah, não comentei também gurizada. Um salve aí. Bacrep Miguel. Maria Osana dos Reis. Diego Marion. Gustavo Thomas. Matheus Boratim. Brian Souza. Deixa eu ver aqui no outro vídeo. Deixa eu procurar por salve aqui. Salvezão aí, então. Para o Raposinha Gacha. Gabriel Muticelli Marques. Grêmio Tricolor. Gabriel AMDJ. O Gamer Gremista. Rato Gamer. Peguei uns comentários aleatórios, tá galera? Rafael Carabarro. E o Rei de Copas. Tamo junto. É nóis gurizada. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Se inscreve no canal que é muito importante para fortalecer. E deixa aquele likezão. Que também ajuda demais ao vídeo estar sendo recomendado para mais gremistas. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.